Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? O que eu vim fazer aqui hoje? Já fiz academia, vou mostrar pra vocês aí como que eu fui hoje. Hoje eu não estava muito fitness de roupa. E agora eu estou pensando em fazer, deixa eu ver, olha. Leguminhos, aqui tem cenoura, acho que chuchu e abobrinha. E eu estou pensando em fazer com um pedacinho de bacon que tem aqui dentro. E colocar cebolinhas, aqui dentro tem cebolinhas. Mas não sei, espero que dê certo, espero que meu bacon ainda esteja bom, porque está guardado há mil anos. Então é isso, bora lá, daqui a pouco eu volto. Bom pessoas, voltei e eu ia mostrar pra vocês o meu papá de hoje, tá? Como eu disse pra vocês então, deixa eu virar aqui, olhem. Aqui são os legumes, né, com bacon, um pouquinho de bacon. Aqui um ovo frito, sem gordura, sem nada, só com um pouquinho de sal. E aqui alface, coloquei sal aqui e nem misturou, ai meu Deus. E é esse que vai ser o meu papá de hoje. Bora lá, bicho, planta. Oi pessoas, voltei aqui rapidinho pra mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei. Lembrando que estamos no desafio, coisas naturais e sem doce, né, sem açúcar. Então eu queria experimentar isso aqui, que faz tempo que eu vejo, é bananinhas, gente. Só que é bananinhas com sal marinho. Olha, tá vendo, gente? É só a casquinha da banana. Eu queria experimentar, não vou comer tudo isso, tá, gente? É só pra experimentar. E hoje eu tô comichando pra comer um doce. Só como a gente pode comer doce, vou ver se eu faço aquele lá que eu falei pra vocês. Creme de leite, gelatina. Mas eu venho aqui e mostro tudo, tá? Mas eu quero experimentar um desse aqui pra mim, peraí. Gente. É uma banana meio salgada. Não tem doce mesmo. E tem bem pouquinho sal. É bom pra ter tipo assim, um petisco, sabe? Então é isso, pessoas. Voltei, pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa gelatininha aqui, olhem, zero açúcar. E aqui atrás fala pra dissolver em 250ml de água quente e depois colocar 200ml de água fria. Então o que eu vou fazer? Vou dissolver ela em 250ml de água quente e depois vou juntar com o creme de leite que já tem 200ml. Entendeu, gente? Então é isso que eu vou fazer. Não vai ter mais água, é só os 250ml. Depois a gente vai misturar no creme de leite. No começo fica um pouquinho molinho, mas depois a gente põe na geladeira e vai dar tudo certo. E eu vou colocar um pinguinho de adoçante pra ficar levemente, mas bem levemente doce, tá, gente? Porque a gente está sem açúcar, então sem açúcar. Então levemente um pinguinho de adoçante. É isso que eu vou fazer. E eu venho e mostro pra vocês, olhem, creme de leite, 200g. É isso aqui que a gente vai fazer, tá bom? Olha, gente, ficou desse jeito. Esqueci de mostrar pra vocês. Ainda está esquentando, ficou rosinha. Foi 250ml então de água e tipo 200ml de creme de leite. E um pouquinho de adoçante. Depois que eu for comer, eu mostro pra vocês. Olha, pessoas, meu docinho tá aqui. E eu vou comer agora pra finalizar a comelança de hoje, se Deus quiser. Certo? Eu deveria ter comido só uma vezinha pra dar 24 horas, mas como vocês sabem, eu fiz um jejum prolongado ontem. Então por isso que eu tô comendo mais. Então é isso. Então é isso. Pessoas lindas da minha vida. De tudo, gente. Olha a minha unha, tá? Talvez eu estava trabalhando. E não adianta, gente. Cabelo preto eu fui pintar com luva. Mas passa. Não adianta que passa na luva. Pelo menos na minha, talvez pela unha grande, né? Mas tudo bem. Então, amanhã eu conto o peso pra vocês, mas eu vou logo adiantando. Gente, tá um sufoco. Entra na casa do 79. Só digo uma coisa, gente. Uma coisa eu posso dizer. Fazem três dias que eu estou com o mesmo peso. Bruna, aí que vocês podem me dizer. Bruna, você comeu demais? Bruna, você tá comendo errado? Não, gente. Vocês viram o que eu comi, quando eu comi. E também fiz jejum. Ou seja, estamos no efeito platô. Ai, Bruna, então ingere um pouco de carboidrato e tal, né? Muda a estratégia. Então, gente. Eu vou me manter assim mesmo. Amanhã eu passo o peso pra vocês. Como eu disse, faz três dias que eu estou na casa do 80. Três dias. Não abaixa, não levanta. Três dias na casa do 80. Ah, então. Eu não estou me preocupando muito com isso. Por quê? Porque domingo, automaticamente, eu vou sair, né? Porque vai ter bolinho do meu esposo lá na chácara da minha sogra. Então, aí eu já vou já calar mesmo. Comer carboidrato, né? No caso. Calorias, 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 calorias. Então, é isso, gente. Por isso que eu não vou incluir carboidrato agora. O aniversário do meu esposo é amanhã. Mas com amanhã todo mundo não tem tempo e tal. Aí eu vou levar um bolinho pra ele lá na chácara da minha sogra. Então, é isso, gente. Vou terminando por aqui. Amanhã eu venho e trago o peso pra vocês. Mas não se iludam que pra mim, por aí a gente pode ver, entendeu? Não adianta a gente... A gente tem que se espelhar na força um do outro. Porque no resultado um do outro, gente, é muito diferente um corpo do outro. O organismo do outro. Não dá. Então, eu espero mesmo que vocês tenham perdido muitos quilinhos com esse desafio do açúcar. Que acabou hoje. Porque amanhã eu trago o peso pra vocês. Mas eu tô logo adiantando que estou na casa do 80. Não subiu nem desceu. Três dias fazendo tudo certinho, gente. Mas é isso. A estratégia vai ser domingo mesmo. Aí domingo a gente come mais carboidrato. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo que eu tô suando? Sabe quantos graus está aqui em Limeira, gente? Chegou a 32 graus. 32. Então, não tem como ficar plena, né? Tá suada mesmo. Então, aí, essas pessoas. Beijo, beijo. Ah, não posso esquecer, gente. Se inscreve aqui no canal. Se você gosta do conteúdo do canal, né? Eu tento dar o meu melhor. Lógico que a gente nunca tá 100% às vezes. Mas é assim mesmo. Eu gosto de estar aqui com vocês. Vocês me ajudam. Vocês dizem que eu ajudo vocês. Então, é isso. Se inscreve aqui no canal. Deixa o gostei pra mim. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Ai, deixa eu falar uma coisa. O docinho ficou mara. Fazem. Façam, aliás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto